É domingo de manhã e a nossa reportagem está aqui no Ginásio de Esportes Jerônimo Samitamaia, o Samitão em Alto Araguaia, para acompanhar as finais da 28ª edição da Tacinha Araguaia de Futsal. Com as imagens de Fernando Barbosa, a partir de agora você vai ver o que de melhor aconteceu nesta manhã. Uma das finais foi pela categoria Fraudinha, com crianças de até 9 anos de idade. Vamos então conhecer os nossos craques da Escolinha Araguaia, que agora farão esta final contra Alto Garças. Essa é a equipe do Escolinha Araguaia Futsal. Estou aqui com o... Pedro. Pedro. E essa final, Pedro, está preparado? Sim. Espera sair campeão hoje? Sim. E gol do Pedro vai ter? Sim. Maravilha. Esse é o Pedro e esse aqui é o... Marcos. Marcos, pronto para representar a nossa cidade ali contra Alto Garças? Sim, claro. Como sempre. O que você espera para essa partida? Eu espero que seja muito futebol, muita alegria, sem brigas. E muitos gols, né? Muitos gols. Olha aqui, tem mais um craque aqui, o pequenininho. Como é o seu nome? Paulo Ricardo. Está pronto para o jogo? Sim. Espera sair campeão? Sim. Conhece o outro time lá? É forte? Forte. Mas vai ganhar, né? É. Olha aqui, mais um craque aqui, Fernando. Esse aqui é o... Pietro. Pietro. E aí? E essa partida de hoje, Pedro? Essa partida... Eu vou ser muito feliz. Vai ganhar? Sim. Vai meter gol também? Sim. E a comemoração, como é que vai ser? Não sei. Como é que vai ser a comemoração? Só na hora? É. Ah, maravilha. Aqui tem mais um craque aqui. Emanuel. E a partida aí, Emanuel? Vai ser boa. Vai ganhar? Sim. E esse título vai oferecer para quem? Para minha mãe. Olha só. E aqui está aqui o goleirão. Como é o seu nome, goleiro? Thierry. Thierry está pronto para a final? A final vai ser 3x2. 3x2 e com várias defesas importantes? Sim. Vai fazer a diferença? Sim. Muito bem. E quem é o último craque aqui? Gabriel. Gabriel está pronto? Estou. Vai trazer o título? Vai. Vamos lá então? Vamos. E a bola rolou. Enfrentando o Alto Garças, nossos pequenos craques suaram a camisa. Ataque para lá, defesa para cá, gols. Mas a partida terminou empatada e agora a decisão será nos pênaltis. Vamos acompanhar. Após várias cobranças, a equipe de Alto Araguaia venceu por 4x3 e foi a grande campeã. Olha aqui o goleiro Thierry. Thierry, no início da partida você falou que ia defender pênalti. Defendeu mesmo, né? Defendi. Foi emocionante? Foi. Estava tranquilo na hora dos pênaltis? Não, não estava tranquilo. Estava nervoso? Estava. Mas o título veio campeão, né? Sim. Parabéns, garoto. Obrigada. Emanuel. Emanuel, na hora da cobrança de pênaltis você foi tranquilo para bater e guardar? Fui. Dedica o título para quem? Para minha mãe e para meu pai. Está feliz? Estou. E agora vai continuar treinando para outras categorias? Uhum. O ano que vem tem Emanuel de volta? Tem. Parabéns. Obrigada. Emanuel? Obrigado.